Para conduzir a bandeira do nosso país querido e amado, eu convido a garota Adriana, vamos entrando ao centro da arena, conduzindo a bandeira do Brasil. Daí a loja que representa o Estado do Brasil, a bandeira do Brasil. Daí a bandeira do nosso país, bandeira verde, amarela, azul, branca, ao centro da arena. Vamos agora, conduzindo, vamos agora sim. Daí a bola da soma de palma da menina da cor agora, vamos lá. Daí a bola da menina da cor agora, vamos lá. A Mãe Celestial, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Mãe Morena, A Senhora que pôs disponidas pelas mãos dos pescadores, as ragens torna o paraíso. Ative. Viajou, saiu, olha lá que coisa linda, cavaleiro profissional, uma soma de palma. Tudo pronto, cavaleiro que viaja agora vem, representando a cidade de São Pedro. Prontinho ali, parinha pra viajar, o deuro é o Guarulho. Quem já viu, o deus, o deuro, o deus, 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 o deus. E agora, tempo no Guarulho, o cavaleiro que viajou, parinha. Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem.